Cara, o meu negócio da tal da pedofilia... Você tá puto com o Mário Frias? Mário Frias, tadinho. Ele fazia mutantes. A chance dele ser uma... Pensa, quando na sua vida você falou a palavra Mário Frias? Eu gosto disso. Só agora que você falou. Então, pra ele, é a realização da vida dele. Esse cara é um inútil, péssimo ator, que não tem nenhum contato com ninguém. Mas não seria uma realização pra você poder ficar à frente da cultura, por exemplo? Não. Então, poderia até ser. Mas esse cara não tem nenhum tipo de preparo. Esse cara não tem nenhum entendimento. Todo mundo que se junta ao Bolsonaro tem que ficar falando aquilo que o Bolsonaro quer ouvir. Tanto é que ele trocou o ministro da Saúde. Ele trocou o ministro da Saúde quatro vezes na pandemia. A cada hora eu vou me lembrando do troço. Mas essa parte é maravilhosa. Meu Deus, que loucura. Essa parte é maravilhosa. A próxima vez que eu entrevistar o Bolsonaro, eu sou louco pra perguntar isso pra ele. Falar, cara, me explica qual que é a lógica de você defender a cloroquina e o teu ministro da Saúde dizer que não. E é um cara técnico. Ou seja, você se vangloria de botar um cara técnico, o cara técnico diz pra você que não, você peita o que ele falou. Já tá esquisito. Aí você pega e fala assim, então eu vou trocar. Aí tu põe um segundo que fala também que você tá errado. Fala, cara, por que que você... Cara, seria lógico, pelo menos com maldade, você colocar um cara que pensa igual você, porra. Não, você colocou dois pra dizer que você tava errado. Fala, cara, qual é a lógica disso? Se você for entrevistar o Bolsonaro, eu acho que você tinha que pegar perguntas de pessoas que criticam ele. Porque o Bolsonaro não se deixa fazer nenhuma pergunta difícil. E ele só responde o rasinho. Ele só responde aquela mole... E é isso. Ah, porque os artistas não gostam de você. Ah, porque eles pegam a Ruanê. Que Ruanê? Que Ruanê? As pessoas tão passando fome. Que Ruanê? Eles vão manchando o debate com uma... Mamadeira de piroca! Mamadeira de piroca era um argumento, Rica. As pessoas achavam mesmo que iam distribuir mamadeira com piroca pra tomar. Mesmo. As pessoas achavam. A gente ri porque a gente fala, não é possível. É que eu vejo esse extremo que você vê no Bolsonaro, eu vejo dos dois lados. Eu vejo igual. Mas tudo bem. Digamos que então entenda dos dois lados. Só que hoje quem tá no poder é esse cara. E esse cara não quer largar o poder. Mas aí eu vou... O que eu não entendo é por que que eu vou colocar um outro que já entrou e acabou com o Brasil? Fudeu com a porra toda. Mas não acabou com o Brasil. Por que que... Ele não acabou com o Brasil. Por que que vocês não escolhem o Ciro? Vamos pensar o governo Lula. Esquece o governo Dilma. Não, por que que vocês não escolhem o Ciro? Por que que vocês não... Mas eu escolho o Ciro, eu vou votar no Ciro. Não, mas por que que a maior parte dos seus colegas... Você sabe. Há uma campanha do caralho. Eu fico olhando... Então, tipo assim, o que você tá fazendo eu respeito pra caralho. Você acha o Bolsonaro uma merda, você também não quer votar no PT e você vai apoiar o Ciro. Tá tudo bem, irmão. O que eu acho é que a gente vai chegar no Ciro. O que eu acho louco é a pessoa que hoje chega e fala assim, eu sou Lula, eu quero a volta do Lula, eu amo Lula e tal, não sei o quê. E você que vai votar no Bolsonaro não tem qualificação moral pra falar comigo. Fala, peraí, tu tá defendendo o Lula. Como é que você quer cagar a regra? Eu acho que se a gente for analisar os... Não tem nem comparação. O governo Bolsonaro e o governo Lula. Estou falando Lula e Bolsonaro. Se você analisar o primeiro ano do Lula e o primeiro ano do Bolsonaro, é uma vergonha. Ah, mas teve pandemia, teve realmente pandemia aqui, teve problemas aqui. Aqui teve também. Quando você for pegar o segundo ano do Bolsonaro, teve aquela crise nos Estados Unidos, 2008, uma fodida, uma merda toda. O governo Lula fez coisas pelas pessoas. Por que as pessoas hoje querem votar no Lula? Por que você vai no Nordeste e as pessoas gritam Lula? Porque ele tirou essa gente da fome. Ele olhou pro pobre e ele deu coisa pro pobre. Pra gente fodida, ele deu aparato. Ele conseguiu tirar. Então eu acho que no comparativo... Ah, mas teve roubo aqui. Tem roubo aqui também. Tem muito roubo aqui também. Tem esquema aqui também. Tem mutreta aqui também do Bolsonaro. Tem muita. Tem com o jornal falando, tem com o jornal investigando, tem jogando números, jogando coisas que aconteceram. Caiu o ministro da Educação por quê? Mas aí tem outro problema aí pra puxar. Você sabe, eu sei, todo mundo sabe, o jornal é de esquerda. Não, mas daí... Então, é esse que é o negócio, Rica. Entendeu? Isso também descredibiliza. O jornal é de esquerda, fodeu, Rica. Porque daí você tá entrando no que os caras falam. Não ouça a mídia. Não, eu sou jornalista, eu acho a imprensa hoje o maior câncer do país. Mas é que você tem que entender... Mas por que a imprensa não tem os dois? É isso que eu não consigo dizer. Mas pode ter, faz aí o teu jornal de direita. Mas faz, sei lá. Entendeu? Mas não tem. Mas é que você tá dizendo que a Globo é de esquerda? A redação, sem dúvida. O Tiago Leif me disse isso na semana passada, confirmou. Mas você acha que a Rede Globo é de esquerda? Não, a diretoria não. A redação, sim. Então, se o dono da Globo, se a cabeça da Globo não é de esquerda, então a gente tá dizendo que temos um equilíbrio bom. A gente pode ter jornalistas de esquerda, mas uma Globo de direita... Deveria ser, mas quando eu perguntei isso pro Tiago, ele explicou isso, ele falou assim, cara, tem um problema entre os caminhos. Entre o que pensa a chefia, o que vai pra redação, tem muita gente mandando e não consegue chegar. Mas daí você acha o quê? Porque o pensamento é diferente, os donos são mais... Mas quando tinha mensalão, quando tinha pra bater no Lula, era, lembra, a Globo golpista. Sim, sim. As pessoas iam na porta da Globo protestar, os petistas iam na porta da Globo protestar. Os petistas falam que a Globo elegeu o Bolsonaro. Mas independente... Então, o que eu tô dizendo é que, se você usa o argumento de, mas é a imprensa de esquerda, aí a gente não consegue mais ter onde se segurar. Porque se a imprensa é de esquerda, você vai ficar falando isso. Mas é esse o meu ponto. Eu realmente acho que a gente não tem onde se segurar. É, mas é essa anarquia que só beneficia os malucos. É, porque eu não confio no... Veja bem, eu não confio no que o Bolsonaro fala. Eu não confio no que o Lula fala. Eu não confio na justiça do Brasil. Não dá, né? Tá difícil. E eu não confio na imprensa. E aí eu fico olhando pra população e falo... Aí você confia em quem? Exatamente. No WhatsApp. Não, nem isso. Não, mas é que as pessoas confiam no WhatsApp. As pessoas confiam no WhatsApp. Só que a gente fica num cenário que a gente fica olhando e fala, tá, então vamos partir da premissa que realmente, porra, a maior parte das pessoas tá meio frustrada, meio pé atrás com a imprensa, a maior parte das pessoas tá bolada com a justiça, a maior parte das pessoas tem questões com o Bolsonaro, a maior parte das pessoas tem questões com o Lula. Caralho, nós estamos fodidos, porque a gente não tem perspectiva. É o Vasco lotando no Maracanã. Você viu a perspectiva, você voltou. A gente é o momento do Vasco onde o Brande perde a presidência. A gente tá... Não, a gente tá fodido mesmo. A gente tá fodido. O Brasil tá fodido. E é isso que gera o desespero nas pessoas. Quando a gente depende de um STF que tem o Gilmar Mendes nos STF... É, aí você vai fazer uma CPI, coloca lá o Renan Calheira, você fala... É, 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 é uma loucura. Você tem total razão. A gente não consegue sair desse... Porque pra sair precisa de educação, de instrução. As pessoas precisam saber pensar. Quando a gente fala educação, a gente acha que no Brasil é saber ler e escrever, porque a gente é muito fodido e realmente é isso. Mas saber interpretar um texto é a educação. E é muito difícil. Adultos com escolaridade, com faculdade, não conseguem interpretar um texto. Não conseguem ler uma informação. O que eu acho é que assim, não dá pra dizer, é tudo uma merda. Então, um... Então deixa, não pode deixar. Não, deixa ele dominar. Deixa ele dominar, perfeito. Segunda, é tudo uma merda. Então a gente confia em quem? Não tem em quem confiar. Não, pera aí. Então vamos escolher o menos merda. Então a gente vai ter que começar a ver... Ah, a imprensa é de esquerda. Mas pera aí, mas tem os jornalistas que eu sei que são sérios. Tem os jornalistas que eu sei que podem até ser de esquerda, mas que eu já vi que criticaram o Lula, sei lá. Então, ué, vamos então seguir esses caras? Vamos naquilo que a gente concorda que tem um mínimo de base e de fundamento. O que eu sinto hoje é que há problemas no PT e há problemas no Bolsonaro. Mas os problemas do Bolsonaro são muito mais profundos. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma